Com o imenso prazer e feliz de acompanhar a Sandra e o irmão neste momento tão importante na sua carreira hermosa. Ela não se vê bonita fisicamente, eu creio que a maior beleza dela é o seu coração e a sua alma. É um ser humano extraordinário junto ao irmão e à família e é com o imenso prazer que venho da Feira da Janela aqui, vencer o que se vi e pedir a Deus do Nosso Senhor que siga abençoando e ajudando-vos a continuar a transmitir não só a cultura portuguesa, mas também a cultura brasileira através da Tua voz e do irmão. E o Senhor e a Nossa Senhora, a Nossa Mãe, Senhora de Fátima, nos acompanhe e nos abençoe. E com muita alegria vamos dar abençoa, está bem? Que o Senhor esteja convosco. A abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe. Boa noite. Feliz noite para todos.